Oi gente linda, tudo bem? Meu nome é Edson, tenho um filhinho de dois aninhos, eu sou pai de gêmeos também Queria convidar você para conhecer o meu cantinho, cantinho, dedinho, tá? Eu espero que você goste, tem vídeos bacanas, tem devocionais na qual Deus vai falar com você Tem um vídeo de rotina e também de agora em diante vamos postar vídeo sobre a nossa gestação dos nossos bebês que são gêmeos E quero convidar você que não conhece o meu cantinho, vai lá, se inscreva no canal, deixe seu like que é muito importante E assiste os vídeos, tá? Muito obrigado pela sua presença, eu já conto com a sua presença, tá gente? Para assistir conosco nossos videozinhos, tá bom gente? Fique com Deus, eu aguardo você lá no nosso cantinho, tá? Tchau gente, Deus abençoe a cada um de vocês E aí meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Como vocês podem ter visto aí no início do vídeo, o Edinho apresentando o cantinho dele Não deixe meus amores no final do vídeo irem lá no cantinho dele Se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os vídeos dele também E deixar aquele seu valioso like O canal dele é muito bom, ele faz devocionais Sabe quando você está desanimado, sem coragem de ir à luta Já aconteceu comigo de estar me sentindo muito para baixo E eu fui lá, se senti muito bem E agora meus amores, ele descobriu que vai ser pai novamente de gêmeos O Edinho grava a rotina dele com o filho Então gente, não deixem de ir lá conhecer o cantinho do Edinho Depois eu irei lá no vídeo dele ver quem foi que comentou, viu? Já peço para você estar deixando o seu valioso like para fortalecer o nosso canal Se inscreva se você não é por aqui e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos Então, simbora para o vídeo Então meus amores, a gente vai começar tomando o café da manhã Aqui eu estou usando o restante do pão que tinha sobrado, do hambúrguer Aí aqui tem mortadela E queijo A gente vai tomar café e depois eu volto De manhã por aqui, amanheceu chovendo Só que agora vai abrir um solzinho Pelo menos eu acho, né? E aqui fora na área estão as plantinhas Vocês tinham trocado essa daqui de vaso Porque ela estava em vaso preto, agora está nisso aqui E a suculenta tinha caído várias folhinhas dela Essa daqui é a patinha de urso E essa daqui é a queridinha Que vocês já sabem, né? Que a gente tinha trocado ela de vaso Essa daqui é a bonsai O Francisco tinha apodado ela Porque ela estava muito grande Estava tipo caindo assim, já para baixo Aí ele deu uma cortadinha nela Está lindinha Essa daqui é a nova plantinha nossa A Maria sem vergonha Esse é o nome dela, viu? E aí ela veio com esse negócio aqui para se pendurar Mas ainda a gente não sabe onde vai colocar ela Tem esse cachotinho aqui para a gente estar botando as pequenininhas Aqui já é quase meio dia Não é de manhã não, viu gente? É a aparência que é, mas não é não Já até lavei meu cabelo, hidratei também, ó E já tomei café da manhã na hora do almoço, viu? Porque nem é café da manhã, né amor? De hora do almoço já Era para a gente estar almoçando Mas de domingo é assim mesmo A gente deixa para almoçar lá para duas horas ou três horas O Francisco vai tirar ali o tapete do arame Para poder estar lavando E hoje eu vou lavar esse tapete aí E os da sala Esse também? Também, pode tirar Olha Aqui, menino, os tapetes estão todos sujos E para evitar estar lavando ele sempre Depois a gente vai comprar um aspirador, né amor? Uhum Porque aí só passa no tapete Não precisa estar lavando direto Isso é muito importante Aqui vai ter que ser no baixo Eu tinha feito essa feijoada aqui ontem Aí agora eu só tô esquentando pra gente almoçar Vou esquentar o arroz também Aqui em casa Não tem esse negócio de tá fazendo arroz direto não A gente esquenta também Então o nosso almoço tá aqui ó Uma feijoada Já tem no canal ensinando a receita E pela cara tá bom viu Eu recomendo muito vocês fazerem tomate desse jeito aqui ó Com cebolinha, fica muito bom Fiz um suco de abacaxi Aí esse daqui é o do Francisco Menino como viu Esse aqui é o meu A gente já almoçou e agora a gente tá assistindo aqui Diários de um Vampiro É uma série bem antiga Mas agora é que eu tô vendo E ainda nem pra ver direito esses borrados na TV No mundo E só fica assim Na hora que eu tô filmando Mas é isso gente Só tô atualizando vocês Aqui na área eu joguei uma água Os tapetes já tão lavados Tudo cheirosinho A plantinha nós armou um lugarzinho pra ela Que ela vai ficar aí ó Nós pegou um balde Virou de cabeça pra baixo Colocou essa madeirinha E o nome dela é muito engraçada Maria Sem Vergonha É não Sem vergonha só né amor E agora eu vou guardar a nossa preciosa E as outras duas fica aqui ó No lugarzinho delas E agora eu vou guardar a nossa preciosa 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então gente, hoje é outro dia. Ontem quando eu tinha terminado de lavar os tapetes tudo. E aí o Francisco resolveu ir na casa da mãe dele. A gente foi, eu acho que era umas quatro e pouco da tarde. Ou era cinco, por aí. Aí a gente foi pra lá. Quando a gente voltou, ele fez a janta. E as louças minhas. Eu não tive coragem, viu? Eu peguei e resolvi lavar essas louças hoje. Então vamos lá mostrar pra vocês como tá a situação, viu? Tá feia, menina. Sobrou só pra mim. Ontem que foi domingo, eu não tive coragem nenhuma de vir logo lavar essas louças. E hoje elas estão aqui, ó. Esperando. Eu já lavei até o escorredor pra tá adiantando logo. Então vamos lá. Eu já lavei até o escorredor. 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 Música 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 Então meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha comprado uma rosa do deserto. O que foi que aconteceu com a planta? Eu tinha deixado ela de manhã até duas horas da tarde e a florzinha dela se queimou. Eu e o Francisco tava até pesquisando na internet pra ver como é que cuidava dela. E lá dizia que tinha que molhar uma vez por semana. Aí nisso a gente tava molhando uma vez. Mas o rapaz lá das plantas ele falou que tinha que molhar sempre que o substrato tava seco. Nisso a gente pegou a plantinha, levou de volta lá no rapaz. E ele falou pra gente que ia trocar ela de vaso. E ele falou que foi falta de água. Depois que a gente for buscar a nossa rosa do deserto, eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Então é isso meus amores. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o seu valioso like. Já tá até começando a chover aqui, viu? Um beijo, um abraço da sua amiga Leino. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.